Olá sejam todos bem-vindos ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola este canal normalmente é mais conhecido por A de Angola na tela de vocês como vem Abel Pedro Nsamba ou mesmo quem tiver oportunidade de se inscrever no nosso canal eu peço que faça e de me seguir no Instagram simplesmente Abel Nsamba no vídeo de hoje nós vamos fazer ou aprender como fazer o reembolso nós já temos uma aula dessa mas não mostramos como funciona o processo e para esta aula será denominada como aula 8.1 como abrir uma disputa e receber o reembolso do seu valor na Aliexpress e o Elvio Briz comentou muito bom mano no próximo vídeo tenta trazer o resultado da reclamação ou a final do procedimento do reembolso força aí mano então nós vamos fazer esse esse vídeo com intuito de depois fazer a junção e vocês verem o processo do reembolso normalmente esse processo o reembolso dura cinco a sete dias até quem recebe em dois dias mas o normal é cinco a sete dias e não vamos falar muito porque quem fala muito erra vamos abrir e a nossa plataforma Aliexpress eu vou abrir e depois tu deverás como procedimento normal entrar na sua conta para dar sequência ao processo eu vou clicar em entrar então pessoal eu vou clicar em minha conta já já entrei e meus pedidos desta vez eu vou fazer vou solicitar vou solicitar o reembolso do meu iPhone meu não né havia alguém que solicitou um iPhone X e até o momento ainda não chegou como já já estamos no caminho de 60 dias eu acho que já é um exagero né e eu fiz uma consulta e dei conta que a mercadoria possivelmente ainda nem saiu do Paris do país exato de origem eu vou fazer o reembolso vou solicitar o reembolso e vocês poderão me acompanhar é está aqui o nosso iPhone vamos clicar em detalhe do pedido não preciso mais acompanhar o pedido porque eu já sei que não está aqui vou clicar agora em abrir disputa então vamos clicar aqui embaixo né o status da entrega vamos explicar o porquê que nós estamos a solicitar o reembolso tem duas opções a primeira é item entregue em parte ou completo ou seja aqui é quando você não recebe item completo ou com algum defeito no meu caso é item não entregue ok é a segunda opção eu vou escolher a opção que se adequa comigo né ainda em trânsito e por e passou o prazo da entrega nenhuma informação de rastreamento disponível rastreamento como devolvido a minha opção a minha opção é a primeira ok e aqui eu vou inserir o valor do reembolso como vocês já sabem e método de reembolso né ok e aqui eu vou adicionar algumas informações básicas eu vou escrever assim eu estou a solicitar o reembolso e o reembolso o reembolso porque o produto e ainda se encontra no país de origem e ainda se encontra o país de origem a origem a origem e e já passou o período 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 de o período de e avaliação e avaliação e avaliação ou ou política política de o reembolso o pessoal por uma questão de precaução eu vou traduzir né eu vou adicionar dois em português inglês e em inglês né no caso deles não entender né mas ele normalmente tem o tradutório e tendo o tradutório ok e vou adicionar aqui embaixo se você quiser colocar três né até chinesa vou te fazer isso e vou clicar em enviar Ok pessoal feito isso é só a gente aguardar até o valor está disponível na nossa conta E aí e dando sequência no nosso vídeo né nós já sentamos a outra parte esta parte aqui nós vamos poder ver como é que está o processo do reembolso né não é que já já recebemos o valor mas há ou existe uma intermediação entre a Aliexpress e o fornecedor eles vão negociar a fim de fazer o reembolso né eu cliquei em reembolso e devolução né vou clicar sim eu cliquei em reembolso e devolução e esta aqui é o meu reembolso vocês podem ver aqui está a iniciar está aqui no meio e vem escrito assim o Aliexpress está processando ou seja quando a Aliexpress negociar ou apurar os fatos com o fornecedor né ele vai ver que eu tenho razão e esta barra verde poderá estar aqui em concluir e automaticamente os valores estão na minha conta aqui embaixo diz assim aguardando a resposta da Aliexpress Aliexpress já passou neste caso por favor aguarde solução do Aliexpress de acordo com a evidência fornecida por você e pela evidência do seu vendedor ou fornecedor então para quem fez o o reembolso por por acidente ainda pode cancelar solicitação ou se quiser negociar com o seu fornecedor também ainda há tempo de negociar mas eu já não já passei muito tempo é simplesmente vou esperar a Aliexpress Aliexpress apurar os fatos e eu esperar o meu dinheiro de volta então vamos aguardar até lá Olá pessoal vamos sequência ao nosso vídeo de como fazer o reembolso hoje é o terceiro dia e graças a Deus o nosso reembolso foi feito com sucesso Aliexpress acabou de me mandar um e-mail né para comentar a acerca do reembolso que eu solicitei antes de mostrar para vocês o reembolso eu gostaria de ler a mensagem vamos traduzir esta mensagem nem acho que está traduzida traduzir mensagem ok obrigado por entrar em contato com Aliexpress o seguinte é a solução final da sua disputa para o reembolso informações do pedido ID do pedido nome do item usado desbloqueado telefone celular Apple iPhone X 5.8 3 GB de RAM e 256 GB de ROM informações do pacote canião aqui é o número do do rastreio em trânsito em trânsito resultado final problemas com o pedido a proteção de compra está acabando mas o pacote ainda está em trânsito isso foi o comentário que eu fiz para eles acordar um válido quer dizer o que eu fiz né ou seja a a minha ação né foi válida solução do reembolso reembolso total de 314 dólares lembrete normalmente o comprador receberá o reembolso em 3 a 20 dias úteis isso quer dizer que eu como comprador vou receber o meu dinheiro três dias e já se fizeram três dias eu vou mostrar para vocês o reembolso que que Aliexpress fez para mim está aqui aliexpress.com em baixo devolveu 314 dólares para minha conta oficial podem ver aqui Abel Pedro Samba então pessoal este era o vídeo de hoje para mostrar o novo processo né e graças a Deus já está em minha conta assim vou poder comprar um outro smartphone muito obrigado espero que vocês tenham gostado deste vídeo compartilhe comenta e pessoal estamos aqui para qualquer coisa meu nome é Abel Pedro Samba aí um forte abraço comenta e aí O que é que eu vou mandar para mim? E aí e aí E aí E aí